Olá pessoas queridas, hoje eu estou emocionado em poder anunciar uma novidade incrível. O botão Seja Membro agora está disponível em nosso canal. Mas antes de explicar como funciona, eu quero compartilhar o motivo pelo qual isso é tão especial para mim. Você vê, a nossa comunidade é muito mais do que um simples grupo de pessoas. Somos como uma família unida, lutando contra o preconceito e a invisibilidade social. E cada um de vocês, desse lado da tela, faz parte dessa luta. E agora temos uma maneira ainda mais direta de colaborar juntos. Ao se tornar membro, você colabora com valores diferentes, dependendo do nível que você escolher. E como forma de agradecimento, preparei recompensas exclusivas para cada um de vocês. Agora eu já sei o que você está pensando. Mas será que daqui por diante eu vou ter que pagar para assistir as aulas que antes eu assistia gratuitamente? E a resposta é um sonoro não. Continuarei compartilhando conteúdo sobre a história e a cultura cigana gratuitamente. Mas a área de membros é uma oportunidade para você ter acesso a aulas especiais. Sabe, como se fossem aulas particulares. Vamos falar dos benefícios? Temos dois níveis. Primeiro nível, coração cigano. Ao ingressar neste nível, você terá um símbolo exclusivo ao lado de seu nome nos comentários e no chat ao vivo. Além disso, emojis especiais estarão à sua disposição para tornar as nossas conversas mais animadas. O nível 2 é alma cigana. Se você escolher este nível, obviamente receberá os mesmos benefícios do nível 1 e ainda terá acesso a uma live especial exclusiva para membros. É algo bem íntimo. Ou seja, nós vamos marcar uma live para os membros do nível 2 na qual vamos poder discutir aquilo que é especificamente do seu interesse. É uma aula que eu estarei muito à disposição de vocês para tirar todo e qualquer tipo de dúvida que envolva a história e a cultura cigana. Então, o que você está esperando? Junte-se a nós, torne-se membro e faça parte dessa jornada incrível. Clique no botão Seja Membro e vamos seguir em frente, lado a lado. Espero por você na área de membros. Gratidão.